Olá meus amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e eu estou aqui mais uma vez com uma receita de um bolo de milho de latinha delicioso. É um bolo simples, mas muito rápido e fácil de fazer. Então vamos aos ingredientes? Aqui temos os ingredientes para nós fazermos o nosso bolo. Tudo que eu vou dizendo aqui, a maior parte é medido pela latinha do milho, entendeu gente? Aqui temos uma latinha de milho, a mesma medida de açúcar, flocão também. Aqui temos um terço de óleo, de latinha, tá? De óleo. Uma latinha de leite, 50 gramas de coco ralado, 3 ovos e uma colher de fermento. E aqui temos a minha assadeira que já está untada com margarina e eu coloquei flocão, tá gente? Mas se vocês quiserem colocar também farinha de trigo, fica à vontade aí, tá bom? Então vamos colocar aqui primeiro no nosso liquidificador, os ovos, o óleo, o açúcar e o leite. Agora eu vou levar ali para bater e já volto. Agora vamos colocar aqui o restante dos ingredientes para batermos aqui. Milho, a milharina, quer dizer, o flocão, né? E o coco ralado. Não, o coco ralado eu vou deixar por último porque eu gosto de sentir o coco ralado no bolo, né? Aí eu coloco por último. E o fermento também, tá? Eu vou levar ali para bater de novo e já já eu volto. Bom, aqui eu já bati agora. Não bati muito porque eu gosto de sentir também, pessoal, os pedacinhos do milho no bolo, né? Que é mais gostoso, mais interessante vocês deixarem. Né? E vocês não baterem muito. Agora eu vou colocar aqui o coco ralado. E agora nós vamos colocar aqui uma colher de fermento. Agora aqui é só misturar devagarzinho. Pronto, agora aqui eu vou colocar na minha assadeira que já está untada. Agora é só levar para o forno ali que já está pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente de 35 a 40 minutos. E já já eu volto experimentando para vocês. E já eu vou colocar aqui. Nosso bolo de milho de latinha já está pronto. E eu agora aqui vou experimentar para vocês verem como ficou lindo e delicioso. Olha, gente. Olha só a macieza desse bolo. Olha. Gente, deve estar uma delícia isso aqui, viu? Vou experimentar agora para vocês verem como ficou. Vamos ver. Vamos ver. E ainda por cima, gente. Eu coloquei leite condensado por cima para dar aquele tchan, né? Para dar uma enfeitada. Mas o leite condensado é opcional, tá? A receita de hoje é essa. Espero que vocês gostem. Então, vocês que estão agora aí me acompanhando. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Não esqueça sempre de deixar o joinha de vocês. Se vocês estão chegando agora, se inscrevam no canal. E ative o sininho para toda vez que eu enviar o vídeo para vocês, vocês irem correndo para o meu canal e assistir, tá bom? E deixar aquele joinha como eu venho falado nos vídeos. Então, até o próximo. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti